Aqui no jardim, no jardim do Ipiranga, escuto os passarinhos cantando, as pessoas cantando. E eu aqui expirando um ar, porque é muito gostoso nesse ar. Aqui para a gente sentar, as plantas, o cachorrinho, muita árvore, água potável, e é isso aí. Quanto mais você corre, mais você sonha, melhor para o corpo. E hoje está um clima bom dentro para correr. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.